Corre! 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 Saiu o topinho! Saiu o topinho! Tirar o barco! Vamos embora! Vamos ali hoje! Vamos lá! Vamos lá! Você sentiu lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Jesus! Pira! Pira, tio! E aí? Calma! Oh, shit! Calma! 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 Vai entrar no dedo nessa barraça, né? Calma! Tá já deu, mano? Canpa, tá, ela tá? Agu! Vamos lá. 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 Vamos lá.